O que eu joguei dessa partida aqui não está escrito, é exatamente isso, mas como vocês sabem, não é calcinha e nem cueca, é ele, bermudinha, o mapa mais clássico do Free Fire, rapaziada E, olhando pra cima aqui, ver se a gente acha alguém, até o presente momento tá tranquilo, de boa, favorável, tem gente aqui, mas eu tô, caí bem, bem tranquilo, né Tem uma Mach 10 aqui, a gente já vai pegar, nossa senhora, caiu um candango aqui na minha frente, quase que eu volto pro lobby, rapaz O cara veio no Rock Balboa, mas consegui pegar essa eliminação, então volta pro lobby, miserável, misericórdia Olha só, tem mais gente trocando aqui na frente, cara, tá aqui aquela rilada aqui com a fogueirinha, correto? Ui, nossa senhora, cara, já deu aquela rilada, agora eu vou procurar aqui, os jogadores dão mais uma loteada, porque o pai tá numa situação meio difícil, né, rapaziada Não vamos mentir! Olha que presente vindo dos céus! Vai pro saco, miserável! Esse daí não deu nem tempo dele, como é que eu posso dizer? É, falar assim, nossa, que loucura, não deu nem tempo pra ele reagir Ó, tem mais um aqui, caiu um cara, opa, caiu um buraco, cara, que azar, hein Ó, tem mais um, nossa senhora! Dois capa, dei, tem quem foi, eu não sei, no vídeo me chamam de sensei Tem muita gente que em Clock Tower, pelo visto vai rolar uma trocação aqui na lateral Trocando tiro, eu tô rilando um pouco aqui a minha vida, tô numa situação muito complicada, muito pouco de vida Veio chegando com tudo, mas voltei para o lobby Mas graças aos deuses, os deuses da Garena, né, os deuses do Free Fire, né, voltamos exatamente isso O Fofokero foi ativado ali na lateral, né, vamos ver se vai pegar em mim ali pra me ver Eu vou cair aqui nesse cantinho de Clock Tower, e a meta é vingança Ah, caiu, mas a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena Frase de São Madruga Mas aqui, cara, aqui a gente partiu pra vingança mesmo Vou fazer um loot aqui básico, ver qual karma que eu consigo encontrar aqui E já vou pra cima, porque eu quero pegar esse cara de qualquer maneira Essa frase ficou meio esquisita, mas o importante é que eu quero me vingar Ele me eliminou e eu quero eliminá-lo, assim é a lei da selva Exatamente isso Vamos continuar aqui, ó, o Fofokero Ali, ó, a gente vê que tem três candangos aqui em Clock Tower Olha, visualizamos aqui uma Mag-7 Hum, interessantíssimo isso Pegamos aqui a Mag-7, vamos esperar aquela trocação ali Começar, quando começar a gente vai fazer aquela avançada Começou, começou? Não, não começou ainda não Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Só esperando a trocação acontecer, porque se eles não tivessem em trocação Começou, começou a trocação, esse é o momento certo Se eles não tivessem em trocação, rapaziada, ia acabar que ia dar ruim Porque alguém poderia me ver subindo a escada e ir de bocão e acabar tomando capão O jogador está por aqui, a gente vai dando aquela procurada Visualizei o candanguinho, toma, toma, tem, 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 tem Cai não, miserável, rapaz Ele vai subir a escada e já vou preparar aquela congelada A congelada, moço! Nossa, não capitalizou? Ó, cinco, seis Vai capitalizando aos pouquinhos ali Tentei mandar umas barinhas ali de Mag-7 Não foi o suficiente Dá aquela recuada pra ver pra onde ele foi, né? Certamente eu tenho somente um capa 1 em um colete 1 Mas eu consegui pegar aqui um colete 2 Olha, o Biricutico aqui na escadinha Ele fez uma nade ainda É mole? Voltou pro lobby, miserável Não clicou, Fernanda Acabou de... Rapaz, o pessoal deve ficar com a raiva, né? Porque tipo assim, tropa Igual ali no início ali, cara O cara tinha acabado de cair Eu já fui, eliminei ele Então provavelmente ele perdeu muitos pontinhos aí Na sua ranqueada Você que tá vendo esse vídeo Você ainda... É... Gosta aí de pegar seu mestre? Gosta de fazer essas coisas que... Quem é antigo no Free Fire sempre gostava, né? De pegar um mestre ali, um diamante Ó, vem aqui no tropa e faz esse loot aqui Tem uma... Rambão, correto? E a gente vai dando aquela loteada Cumprimentando aqui o nosso loot Né mesmo, rapaziada? É... E a gente não encontra mais nada, né? Vamos pegar aqui esse chip Que não é necessário Mais um kitzinho de boa, tranquilo Na lagoa A gente vai tentando achar alguns... Alguns indivíduos por aqui Entra dentro da casa Sai dentro da casa E a gente vai procurar... Opa, escutei barulho de carrinho Escutei barulho de carro Olha só Vem só, pô Vamos estourar esse carro, cara Mas é carrinho aqui na cadeia Visualizei ele passando É agora, momento exato Puxou a rambão Tem, 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 tem Esse daí Não vai conseguir andar de carro Mais visualizei o jogador Tem que subir capa Não subiu Tem, 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 tem Peito, peito, peito Peito também mata a pergunta Para o racha Mas eu não consegui derrubar esse jogador Ele ficou ali atrás Da pedra, correto? Vamos ver se ele vai botar a cara Em algum momento Eu acho que ele não vai colocar a cara, cara Para ser bem sincero Porque no momento Ele deve ali estar rilando uma fogueira Quem sabe um kit médico, né? Ele provavelmente não vai Colocar a cara nesse momento, não Tropa, eu fiquei nada mais, nada menos Do que quase 4 horas Para gravar esse vídeo Mequetrefe Ó, o cara no aberto Nossa senhora Esse aí é muitíssimo inteligente Ele sabe Ó, o cara botou a cara lá Mas era para abater esse jogador Que estava correndo aqui no aberto Mas aí eu já peguei essa aqui São 6 abates Tem 13 jogadores vivos E para vocês terem uma noção, cara Eu estava diamante 1 E de tanto que eu gravei Tanto que eu gravei Sempre matava 5, 6 Eu queria fazer um vídeo com bastante abates, né? E aí Matava 6, 5 Teve uma que eu matei 8 Achei que ia destruir Aí foram, me mataram, né? Então Acabou me complicando Aí Essa foi a minha última tentativa Falei, não Essa é a minha última tentativa Entendeu? Não vou ficar Prolongando aqui, não Porque no dia de hoje Que é na quinta-feira, né? Esse vídeo vai sair para vocês amanhã Na sexta No vídeo de hoje Não, no dia de hoje, né? Ó, embolando já o meio campo todo No dia de hoje Eu tinha que acordar cedo, né? Para ir para outra cidade Mas a verdade, tropa É que Eu desisti desse cara Tá ligado? Esse cara aí que estava na pedra Acabei desistindo dele Eu sabia que ele não ia colocar a cara De maneira alguma Então o que eu pensei? Eu falei Cara, vou dar uma volta É, uma volta relativamente grande Não vou pegar o aberto também ali Porque ele vai acabar me vendo Então vou dar uma volta por aqui E vou pegar ele ali na frente Porque ele vai ter que ir para dentro da safe Correto? A safe zone não está para ele ali Ele tem que se movimentar Ou ele volta Ou ele vai para a clock Né? Que é uma possibilidade Ou ele vem aqui para cima Então eu saí de clock tower Né? Vim aqui para cima Dar uma observada Dar uma olhada também E eu vou tentar pegar Essa eliminação Aqui na frente Tem um dropzinho E de repente eu até passo esse drop Mas eu acho que não vai dar tempo não Acho que não vai dar tempo não Vamos acelerando por aqui Tentando pegar a informação De algum jogador Dando uma olhada para a clock Olha o candango ali Paparam minha kill Paparam minha kill Outra kill que paparam O que está acontecendo aqui? Eu visualizei o outro jogador Quando eu comecei a atirar Paparam a kill Isso é inadmissível Quem é o candango que paparam minha kill? Eu quero pegar você, cara Cadê você? Olha, vindo de moto ali Vamos dar uma recuada aqui Rapidinho Ele vai passar Na minha frente eu vou fazer o gelo Tem gente na parte de cima também Complicou Vamos atirando Olha só O jogador de moto É, dança da motinha Se for possível Perde a linha Mas esse daí Voltou para o lobby Mais um miserável Eliminado com sucesso O jogador que está ali dentro do gás Tentando mandar uma bala Para essa minha de mim ali Aplicando muito dano nele Com a minha rambão E esse gelo dele Provavelmente não vai ficar de pé Mas eu sei que eu não posso Gastar muita munição Porque pode acabar Me complicando isso daí Aqui a gente Dando uma olhada Para Clock Tower Né, rapaziada Porque eu tinha Ó, o cara continua atirando Ele quer treta Então se você quer ter treta Você vai tomar treta Cadê? Bota a cara aí, meu filho Ele também atira Sem botar a cara, né? Eu estou com pouco gelo Vou fazer aqui um lootzinho Pegar o gelo aqui Do cara que estava na motoca Né, peguei mais um pouquinho De gelo Ele vai dando aquela avançada Dele por ali Eu estou com medo, cara Estou num cagaço Para ser sincero De ter alguém em Clock Tower E acabar tomando tiro Dos dois lados E aí vai ser sanduíche de cá E eu vou perder o vídeo Correto? E como eu não quero perder o vídeo Eu tenho que ficar muito ligado Ali em Clock Tower E eu acho que tem alguém Naquela casa ali Vamos dar aquela recursada aqui Não capitalizou ninguém Eu também estou preocupado Com o jogador ali à frente E mais preocupado ainda Se alguém de Factory Me ver, né, rapaziada? Então eu estou dando aquela Olha, opa Recursou Tem, 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 tem Peito também mata Perugunta para o Rasha Exatamente isso Nossa, cara Estou meio peitudo, né? É um apelido que deu um menino Ah, um cantanguinho aqui No meio do aberto Deu garantia Tem um capim aqui Ele fez o gelo Mas você está ouvindo Você está ouvindo Todas essas balas Chegando em você Sabe por quê? Esse é o barulho da morte Meu amigo A sua morte está chegando Ela está muito próxima Quebra gelo Você pode botar A quantidade de gelos Que você quiser Mas o gelo Não vai ficar de pé Nossa, até rimou Que interessante Vamos dando muita bala Por aqui Ele tentou correr O capa chegou E a peruca dele Foi completamente bagunçada Volta para o lobby, miserável Aqui todos esses jogadores Que eu estou abatendo Somos miseráveis Exatamente isso A gente está abatendo Todo mundo está mandando Muita bala Já temos aí nove abates E eu estou num dilema De tipo assim Cara, todo vídeo Que eu colocar Tem que ter de dez Para cima Não pode ter de dez Para baixo A não ser que eu faça Uma jogada Extremamente linda Maravilhosa Majestosa E aí eu vou e coloco Mas se não for isso Eu não colocarei Não Vamos dar uma loteada Aqui no candão Que estava botando 385 gelos Para se proteger de mim Eu troquei de arma Larguei a rambão Peguei aqui Uma barretona Porque nesse finalzinho Um exemplo Se eu ver os dois Trocando Correto Se eu ver os dois Adversados trocando Eu com a barret É mais fácil De eu eliminar Do que com a rambão Correto Não sei se vocês Concordam comigo Mas eu acho que sim Vamos dar uma olhada Eu acho que ainda pode Vim gente ali Na direção Daquela escola Ali do lado De Clock Tower Estou tentando pegar Informações De todos os ângulos Para não tomar sanduíche O que eu mais detesto É tomar sanduíche Porque O que acontece Eu estou há muito tempo Sem jogar Free Fire Estou voltando agora Para fazer esses videozinhos Que até o primeiro vídeo Deu bom Agradecer a todo mundo Que visualizou Deixou o like Beleza Mas O que acontece O meu gelo Está muito lento Ainda Está muito devagar Então estou tentando Dar essas treinadas Fazer esses vídeos Fazendo eu voltar A treinar Basicamente E Eu ainda tenho que treinar Muito o meu gelo Ainda Meu gelo ainda está Muito lento Tropa Eu já olhei aqui Por aqui não vai vir ninguém Porque o gás já bateu Então esse cara Não vai ficar no gás Nesse momento todo Então Ou Das duas Umas Ou ele pode estar ali Perto Da garagem Da garagem De Factory Ou esses dois jogadores Estão já trocando Dentro de Factory E essa É a minha dúvida Então A situação É o seguinte Ou vai Ou racha Visualizei que tem uma bomba Por ali Bateu uma bomba ali Uma na bala Não consegui Das duas Umas É aquilo que eu falei Ou vai Ou racha Visualizei o jogador Tinha aquela demorada Mas ele ficou tão paradinho Que eu falei Nossa cara Vai ter que ser na cara Meu jovem Fazer o que Baguncei a peruca E ele acabou Voltando pro lobby Eu acho que o jogador Adversário já me viu Mas o que acontece Ele vai mandando bala Mas a quantidade de granada Que eu tenho aqui Vai fazer ele Sair correndo Feito uma gazela 62 Já deu aquela minhada Vai chegando Com a Mag 7 Opa Que gracinha Boia Caiu a 7 Além do Deixa o seu like Compartilha